Relacionamento não é fácil. É palavras de Bruna Marquezine em uma entrevista concedida, ok galera? A revista Marie Claire, aonde ela faz revelações aí bastante interessantes. Vem com o Hot então aqui, porque vamos detalhar tudo neste vídeo, ok? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, sempre falo que mais de 80% passam aqui. Se esquece de se inscrever, então não se esqueça dessa vez e já deixa o seu like. Vamos lá galera! Eu nunca tive fisicamente um ideal, muito pelo contrário. Já me interessei pelos mais diversos tipos de pessoas. Acho que o que realmente importa hoje para mim é lealdade, porque eu sou muito leal às pessoas que eu amo. Transparência, sinceridade, a capacidade de diálogo e de não se levar muito a sério. Eu sou muito bricalhona, disse Bruna, se referindo aí a um namorado ideal, né? A um próximo namorado que seria ideal para ela. Tem que ser alguém com os valores bem próximos aos meus. Estas são as coisas mais importantes, porque o resto a gente vai encaixando. Relacionamento não é fácil, nenhum tipo. Então, se não tiver a parceria, a troca e a dedicação, para dar certo, não tem futuro. Eu gosto de relacionamentos leves. Pessoas leves que não se levem tão a sério, mas que levem o relacionamento a sério, no sentido de se dedicar na hora da conversa. Eu acho que diálogo é importantíssimo, então tem que ser essa a capacidade de se expressar. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar com quem não consegue se expressar bem. É, Tice, palavras de Bruna Marquezine em relação ao que seria o ideal para ela. Está difícil para todo mundo, né? Muito difícil, Roti. Ainda mais para quem é famoso, que é um mundo cheio de opções, muitas traições. Então, é complicado, né? Ela que o diga. É verdade. Realmente está difícil para todo mundo, né? E, assim, se para Bruna está difícil, imagina você que está aí agora assistindo esse vídeo, hein? Uma pessoa normal, né? Ela que é top, é bem complicado, né? Então, realmente, galera, é um momento bastante delicado, mas ela que traçou o seu perfil de namorado ideal, do seu próximo namorado, do seu novo namorado. E vocês que acharam disso, hein? Concordam com ela? Tem que ser mais ou menos nessa linha aí. Deixa aqui a sua opinião. Deixe seu like para o vídeo. Se inscreve no canal Notícia dos Famosos. Bruna Marquezine também aqui no canal Hot Notícias.